Já imaginou um lugar onde tudo é uma oportunidade de aprendizagem? Onde cada local é pensado para a formação integral dos estudantes e onde existe a combinação perfeita entre conhecimento, alegria, resultados e conquista? Nas escolas da Rede Salesiana Brasil, todos os dias, o legado de cada estudante é construído coletivamente. Da acolhida sala de aula, da descoberta de novos sabores, à descoberta do gosto pela leitura. Somos todos responsáveis e apoiadores do projeto de vida de cada um que entra em nossos ambientes educativos. Disponibilizamos as ferramentas, o incentivo e o entusiasmo para a construção do legado de um mundo melhor para esta e para as próximas gerações. Com inovação para os desafios dos novos tempos, sem perder o acolhimento e o humanismo, deixado por Dom Bosco e Madre Mazarelo. Venha você também para a Rede Salesiana Brasil de Escolas e vamos juntos construir o seu legado. Matrículas abertas.